E aí, galera, tudo nice com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos mais um papo de líder aqui no nosso canal do YouTube. Tem um convidado muito especial, o Flávio Aquino. Nós vamos falar sobre propósito dentro desse setor de call center. E aí eu quero rapidamente me apresentar para quem não me conhece, para quem não conhece o canal. Meu nome é Elinice, eu sou conhecida como Nice. Eu atuo dentro do setor de call center há 20 anos. Comecei minha trajetória profissional como operadora de telemarketing. E atuei muito com ativo, receptivo, operações híbridas. E até que eu descobri a liderança de equipe, depois de quase dois anos e meio de trajetória, fazendo atendimento ao cliente. Depois que eu cheguei à liderança de equipe, eu nunca mais quis sair dela, porque eu entendi que um líder tem, de fato, o poder nas mãos. O poder de transformar vidas, de poder realmente mobilizar toda uma galera para condicionar e transformar qualquer situação. Então é nisso que eu acredito. E por isso eu trabalho dentro desse setor há tanto tempo. Não há um lugar profissional que ofereça mais possibilidades do que um call center, no sentido de você conhecer pessoas, ter desafios, mudanças constantes. Então tudo isso faz a gente realmente amadurecer muito, né? E conhecer pessoas incríveis como este meu convidado super especial, que eu vou chamar aqui na live para vocês conhecerem. Então depois que eu iniciei a minha trajetória como supervisora dentro do call center, eu passei para a coordenação, eu fui gestora de clientes, e alcancei o patamar gerencial dentro do call center, lugar onde tantas pessoas dizem que não há oportunidades. Então de fato não há para quem quer, simplesmente, né? Mas para quem busca, para quem arregaça as mangas, não tem medo de trabalho e faz a coisa acontecer, sem dúvida algumas oportunidades vêm. Então é isso que nós queremos conversar, bater esse papo de líder aqui hoje com você, e mostrar para tantas outras pessoas o quanto é possível. Então eu vou chamar agora o Flávio, meu convidado, ele é gerente senior na empresa a qual nós trabalhamos juntos atualmente, e aí ele vai contar um pouquinho da trajetória, vai se apresentar para vocês conhecerem, antes da gente começar efetivamente no tema da nossa live de hoje. Como atuar por propósito, de fato, pode fazer você se destacar dentro desse universo do call center. Flávio, como está você? Me ouve bem? Te ouço bem, Inácio. Você me ouve bem? Te ouço, te ouço perfeitamente. Flávio, é um prazer, assim, muita gratidão ter você aqui comigo, ter aceito esse convite para a gente falar sobre assuntos que têm total relação com o nosso mundo de call center. E eu quero, por favor, pedir que você comece se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória. Fique à vontade no Papo de Líder aí. Bom, Naysi, primeiramente, eu queria agradecer grandemente o seu convite. É um assunto que eu gosto muito, então, estou muito feliz de estar aqui, de poder passar esse tempo juntos aí, falando sobre as nossas experiências, contando um pouquinho sobre a nossa trajetória. Nos conhecemos há pouco tempo, mas eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito do seu projeto e acredito extremamente nele. Eu acho ele extremamente importante, porque, geralmente, as pessoas, elas são condicionadas a achar que elas não podem evoluir ou, pelo menos, elas não podem chegar a um patamar que elas querem. E eu acho que o seu projeto é uma ferramenta muito potente que não só abre a visão das pessoas para elas entenderem que elas podem ser, sim, quem elas querem, mas como também ensina como fazer isso, como se dedicar a algo que traz um resultado muito importante e que as pessoas conseguem, inclusive, depois provar desse conteúdo e verem essa evolução nas suas vidas profissionais. Então, assim, gosto muito do seu projeto, sou um fã, de verdade. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso e bem feliz de estar aqui. Agora, falando um pouquinho sobre o Flávio, bom, eu sou gente da gente, eu vim de uma família bem humilde, então eu não sou diferente da maioria das pessoas que estão no nosso meio todos os dias. Estudei em colégio público, tive uma dificuldade absurda de aprender matemática no colégio, então eu não encontrei nenhum professor que conseguisse me ensinar matemática. Cheguei ao mercado de trabalho, eu era uma pessoa com uma baixa estima muito grande porque eu não falava o português correto, porque eu não tinha muita instrução, não tinha o costume de ler, não sabia matemática, tinha medo de falar com as pessoas e passar vergonha, como a maioria das pessoas. Eu tive a oportunidade dentro do call center de entrar e de uma porta diferente do que a maioria das pessoas, porque eu conheço vários cases, várias histórias de sucesso sobre pessoas que começaram atendendo, eu não comecei atendendo. Eu entrei no call center como office boy, e é peculiar isso, é bem diferente, porque é um tipo de atividade que não requer geralmente um office boy, mas a minha vada surgiu de uma necessidade muito importante do cliente na época. Ele precisava de alguém para fazer um processo todos os dias de manhã, e dentro desse processo precisava que alguém cuidasse para que desse tudo certo. E esse processo era buscar o lanche dele todo dia de manhã. Eu cheguei nesse mercado contratado para buscar o lanche do cliente todos os dias de manhã, e eu fazia com toda a dedicação, porque eu tinha que trazer o lanche dele todos os dias, quentinho e sem derramar, para que eu conseguisse chegar no nível de satisfação que eu esperava. E eu passei assim durante quase dois anos, foi um pouco menos de dois anos, onde eu não tinha nome, inclusive, o meu nome era boy. Então, tudo que as pessoas precisavam e que era referente a coisas que ninguém queria fazer, era só chamar o boy que o boy resolvia. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, e pessoas mudaram a minha vida. Porque me relacionando com pessoas, acabei conhecendo pessoas que começaram a me ensinar algumas coisas, e com isso surgiu uma oportunidade na época de eu assumir uma vaga de planejamento dentro do Call Center, que é matemática na veia. Só que eu vinha de uma estrutura de conhecimento, uma estrutura escolar que não tinha me dado suporte para eu conhecer matemática, e é por isso que isso mudou a minha vida, porque eu tive pessoas extremamente importantes que, com carinho, com amor à nossa amizade, me ensinaram coisas que nenhum professor tinha conseguido me ensinar durante a minha trajetória escolar, e isso foi muito mais importante, e essas pessoas são muito mais importantes do que elas imaginam na minha vida, porque eu comecei em planejamento, comecei a aprender matemática, comecei a tocar pequenos projetos, e ao tocar pequenos projetos, eu comecei a ganhar alguns tapas nas costas, falando, parabéns pelo que você fez, e eu comecei a refletir, falei, caraca, eu acho que eu consigo um pouco mais. E aquela baixa estima começou a dar espaço para uma vontade de querer crescer, de querer provar, me trouxe exatamente uma confiança que até então eu não tinha. E aí isso abriu várias portas dentro da minha vida, eu fiz carreira em planejamento, começando como assistente de planejamento, cheguei a um cargo de liderança de planejamento, fui gestor de planejamento, onde eu tive a oportunidade de cuidar de equipe de mais de 20 analistas. Para quem não dominava números, hein? Fala sério. Como tudo é possível, né, Flávio? Tudo, tudo, assim, eu acho que o tema de hoje é extremamente importante, porque tudo é conquistado através do propósito. E aí, eu tive a oportunidade como líder de planejamento de começar a ensinar matemática. Então, eu comecei a ensinar matemática para as pessoas e acabei descobrindo outra coisa que me motiva muito todos os dias. Eu tive a oportunidade de pegar pessoas que chegaram até a minha equipe como assistente de planejamento e tive a oportunidade de sentar numa mesa de discussão, de uma mesa de construção de estratégia com essas mesmas pessoas no mesmo cargo que eu estava, porque elas também evoluíram assim como eu evoluí. Isso me trouxe uma satisfação que me motiva todos os dias a querer cada vez mais transformar a vida de pessoas, ressignificar a vida de pessoas. E aí, eu acabei descobrindo outra coisa, que dentro de planejamento, talvez eu não conseguia alcançar a quantidade de pessoas que eu queria. E isso daí nasceu um novo propósito. Esse novo propósito era uma migração, era conseguir entrar dentro de operações onde eu teria uma quantidade de pessoas maior, que eu poderia fazer esse trabalho, que eu poderia falar sobre a minha história e que isso pudesse tocar as pessoas de que elas também poderiam. Porque eu era um cara que não conhecia matemática e fiz uma carreira em cima de uma área que é pura matemática. E aí, migrei para operações, me encontrei, tive a oportunidade de falar isso para muitas pessoas, tive a oportunidade de ver muitas pessoas evoluírem e aqui estou eu, feliz da vida, seguindo esse meu propósito de tocar na vida de pessoas e que eu acho que casa muito com o seu projeto. É por isso que eu sou tão fascinado por ele. Eu gosto muito, realmente, do seu projeto. Uau, Flávio, que história maravilhosa. Olha, me emociona, porque quando a gente está realmente de corpo e alma dentro deste setor, atuando por propósito, a gente consegue realmente perceber a alma da pessoa, do outro falando. E é muito lindo ver toda essa tua trajetória. E aí eu quero aproveitar e pegar um gancho nessa trajetória, porque nós sabemos que dentro do call center, como você colocou, e que bom que você está aqui, porque você viveu isso e vai poder falar com bastante propriedade, tem profissionais que estão dentro de alguma área que não seja operações, que não é operações, e que às vezes se pergunta assim, cara, será que eu estou na área certa? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu vejo operações, toda aquela agitação. O que você diria para esses profissionais, para eles despertarem para essa realidade? Como saber, Flávio, se realmente estar atuando numa área é o propósito dele ali dentro de um call center? Ou qual é o momento certo dele fazer essa migração como despertou para você? Bom, Nays, eu acho que está aí mais um ponto do quanto eu gosto do seu trabalho, de mostrar para as pessoas o quanto nós temos de oportunidade dentro desse setor. Infelizmente, esse setor, ele não é bem visto, então, dificilmente alguém, quando perguntado na infância o que você quer ser quando crescer, vai falar que ele quer ser um líder dentro do call center. Verdade. E isso tem alguns pontos bem importantes relacionados a essa imagem. O call center, desde que ele nasceu e durante muito tempo, ele foi visto como uma linha de custo dentro das empresas. Então, com isso, não foi dada a importância que se devia a esse segmento. E, então, pessoas que por aqui passaram não tiveram boas experiências durante algum tempo. Mas as coisas têm mudado bastante e eu acredito muito dentro desse segmento que esse crescimento, ele é tangível, ele é verdade. A gente vê esse crescimento todos os dias porque, de quando ele começou para cá, muitas coisas mudaram, principalmente no que tange à evolução da comunicação. E por que eu falo isso? Ao longo da evolução da comunicação, as pessoas têm mais acesso à informação e algumas coisas mudam na cabeça das pessoas. E eu vou falar um pouquinho de consumidores. É algo bem engraçado porque eu lembro meus pais, na época, às vezes precisavam comprar um móvel, um eletrodoméstico. Então, eu já vi meu pai falando ai, tomara que eles aceitam o meu crédito naquela loja X. E isso aconteceu na cabeça de pessoas durante muito tempo e, com isso, as coisas eram vistas como o call center era uma linha de custo e, por isso, não era valorizado. O que mudou? Com a evolução da comunicação, as pessoas começaram a descobrir que quem tem que querer o crédito é a empresa. Então, quem tem que buscar parceria conosco são as empresas, não nós. Pedirmos para que eles vendam, que eles acreditem que nós somos bons pagadores. E isso traz uma transformação muito grande dentro desse segmento porque as empresas começam a descobrir que esse segmento de atendimento ao cliente é extremamente importante para a fidelização do cliente e para a valorização da sua própria marca. E isso reforça muito. Essencial. Isso reforça muito, principalmente, agora, que a gente vive no mundo que as empresas falam muito de CX. Então, eu penso muito, antes, no pré-vendas, na venda, só que eu descubro que eu preciso também investir no pós-vendas, que aí se encaixa o nosso ramo de atividade, que é o atendimento ao cliente, que eu preciso com que essas pessoas sejam bem atendidas quando alguma coisa não sai como nós esperamos, quando algum problema acontece. E problemas, é natural acontecer. E aí, com isso, existem vários órgãos que começam a ganhar corpo durante esse tempo. Por exemplo, hoje, nós temos vários órgãos que trazem exposição às marcas que não atendem bem o cliente e muitas pessoas, antes de fazer qualquer relacionamento com as empresas, procuram essas marcas. Verdade. E abre mais um core dentro do atendimento, porque já existem atendimentos, terceirizações que são feitas para que a gente atenda, inclusive, esses clientes que vão para sites de reclamação. Sim. E com isso, as empresas entendem que, hoje, o cara que não tem uma boa experiência no ato da compra ou, mais do que isso, ele não se importa de, talvez, passar por algum desvio dentro desse período de compra se ele tiver um problema e, pós-problema, ele se sentir cuidado. Ele sentir que a empresa tem atenção, que tem empatia com o problema dele e que é direcionada a resolver o problema dele. com isso, já muda muito o nosso cenário, porque já não é mais aquele negócio de atendimento robotizado do tipo, infelizmente, eu não posso fazer nada por você, vou estar verificando como nós víamos no passado. A coisa profissionalizou muito, então, tem muita coisa, muitos processos de CX vindo para dentro desse ramo de atividade, muitos treinamentos, muitos processos de humanização para que a gente consiga não só fazer o atendimento como uma linha de custo, mas agregar valor às empresas, representando elas quando o cliente tem uma necessidade específica. O que eu quero dizer com isso? Aquele modelo, ele vem mudando e, com isso, as pessoas não sabem, mas o atendimento, o call center ou as empresas de BPO já não são mais responsáveis por um simples atendimento e, por trás, nos bastidores de todo esse processo de atendimento, existem muitas áreas e, com isso, muita oportunidade de crescer. Então, nós temos áreas de RH, nós temos áreas de marketing, de comunicação, de imprensa, setor jurídico, nós temos várias áreas que trabalham por trás do atendimento para dar suporte para isso. e, mais do que isso, o volume de atendimento tem crescido muito porque as empresas têm investido nisso e, com isso, são oportunidades de termos mais líderes como supervisores, ordenadores, gerentes, gerentes símios, diretores. Então, isso abre um mercado muito grande de oportunidades para essas pessoas. O acesso à informação ajudou as pessoas a entenderem que, na verdade, as empresas que não cuidam dos seus clientes, que não dão o valor, que não tenham o cuidado ou a empatia sempre que nós temos um problema, não merecem que a gente volte a nos relacionar com eles e esse crescimento veio muito pautado em sites que fazem exposição a essas marcas que não respeitam o consumidor e isso tem reforçado muito a nossa importância. Então, dentro desse setor, ele tem crescido muito e também tem se valorizado muito. Respondendo a sua pergunta, primeiro, quando a gente acha que a gente tem que mudar de área ou se eu estou dentro do call center e eu quero mudar de área interna ou se eu estou fora do call center e sei que agora tem muitas oportunidades, eu venho para cá, eu queria falar um pouco sobre o que é o propósito. Então, a gente, na nossa vida, a gente tem que sempre agir de acordo com o nosso propósito. Qual é o seu propósito? E a primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos é primeiro descobrir qual é o nosso propósito real. Então, o que é o propósito, na verdade? O propósito é algo que te leva a um lugar de felicidade. Então, eu quero ser um líder de call center. Como que eu construo um propósito para ser um líder de call center? Eu tenho uma dica que a gente chama de gatilho, que é extremamente importante para a gente construir um propósito. A gente tem que pegar um momento onde a gente está com a cabeça limpa, que a gente consegue racionalizar, que a gente consegue pensar e a gente consegue construir pensamentos ricos. Eu uso muito a hora de dormir. Então, eu gosto muito da hora de dormir porque eu acho que é um momento que eu consigo refletir, já deu uma baixada na adrenalina do dia a dia, o corpo já começa a relaxar e eu acho que eu tenho muito mais qualidade de pensamento nesse momento. Eu normalmente a gente é no banho. Durante o banho vem assim. Que é outro momento de relaxamento. De relaxar. Isso. Faz todo sentido. E aí, primeiro a gente tem que saber qual é o lugar de infelicidade. Bom, descobri. Então, vamos lá. Deitei na cama ou estou tomando meu banho e eu começo a pensar. Primeiro, como vai ser a minha vida quando eu for um líder de call center? Bom, e aí a gente começa a enriquecer esses pensamentos. Legal. Então, eu vou sair da minha casa, eu vou entrar dentro do meu carro, eu vou me dirigir até a empresa, cheguei na empresa, vou estacionar no estacionamento da empresa, entrei dentro do elevador, entrei dentro da minha operação. E aí, por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele consegue construir essas imagens e essas imagens, a gente consegue com elas construir um gatilho que vai nos levar nesse lugar de felicidade sempre que a gente pensar em desanimar. Então, eu continuo enriquecendo. Cheguei dentro da minha operação, passei pela porta, dei de frente com o primeiro supervisor, dei bom dia, encontrei as pessoas no corredor, dei bom dia para todos e assim fui cumprimentando as pessoas, entrei na minha sala, sentei na minha mesa, abri o meu notebook e vou enriquecendo. Quem são as pessoas que vão se relacionar comigo todos os dias, ok. Quando a gente tiver riqueza de detalhes, a gente faz algum gesto específico, eu gosto muito de usar, por exemplo, pego uma mão e seguro o meu pulso da outra mão. Assim que eu tiver nesse estágio de felicidade, porque eu estou dentro do meu desejo. E quando você segura o pulso, você segura e solta, você cria um gatilho. Por que que isso é extremamente importante? O propósito, ele é um lugar onde a gente quer chegar. E eu queria reforçar muito para as pessoas que todos podem ser quem quiser. Eu fui um menino que não tive o melhor ensino, não estudei nas melhores escolas, não aprendi matemática, até que eu encontrei pessoas que de uma forma conseguiram construir isso dentro da minha vida, me trazer esse conhecimento. então, em algum momento, eu tive o propósito de começar a recidivar a vida de pessoas e isso me levou a um projeto de crescimento até que eu chegasse dentro do propósito de estar onde estou hoje. Então, isso é extremamente importante as pessoas saberem que vocês podem ser quem vocês querem. O gatilho, ele te serve para você agora transformar o seu propósito em objetivo. Dentro desse objetivo, a gente tem que ter um plano. a ciência fala que um propósito de sucesso ele leva entre 5 e 7 anos para ser conquistado e isso é uma trajetória muito longa. Só que nós temos um desafio muito maior para superar, que somos nós mesmos. Nós somos construídos para economizar energia. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem coisas, e dentro da neurociência, a gente chama isso de crenças limitantes, de primeiro, achar que eu não posso, segundo, achar que as coisas para mim são mais difíceis do que para outras pessoas, isso não é verdade, e isso se reforçou muito quando aumentou a quantidade de redes de relacionamento, de canais de relacionamento virtuais, porque a gente tende a achar que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, muitas vezes, eu começo a fazer uma faculdade, eu começo a investir no meu futuro, eu não tenho dinheiro para comer um hot dog na hora do intervalo, e aí eu abro o meu Facebook e vejo o meu amigo com uma caneca de chope numa balada ou numa viagem e falo, tá vendo? Eu aqui não tenho dinheiro para comer um hot dog e o cara está numa balada. Só que você não sabe que esse cara também, ele passa pelas mesmas dificuldades que você e ele está em momentos únicos, porque todos nós temos alguns momentos de estar em momentos bacanas, legais, em relacionamento com os amigos em baladas, que não é todo final de semana, porque a gente não tem condições de estar todo final de semana assim. E aí você acaba desanimando, então, primeiro, você tem que descobrir que você tem uma trajetória até chegar ao seu lugar de felicidade, até você construir, conquistar o seu propósito. E isso exige que você tenha um planejamento que vai em fazer uma faculdade, que vai em buscar conhecimento, que vai em se dedicar todos os dias, que vai em nunca desistir quando você se depara com um problema. O que acontece muito com as pessoas? Fui trabalhar, cheguei na empresa, o meu líder puxou a minha orelha, me deu uma bronca, me deu um feedback por algo que eu fiz, poxa, aquilo me deixou bem chateado, eu vou sair dessa empresa. E sempre que a gente desiste, e a gente, como eu falei, a gente está construído de uma forma para economizar energia, frustração, tristeza, decepção, medo, isso gasta muita energia. Então, a gente, sem perceber, a gente recebe um comando do nosso cérebro porque fala assim, cara, desiste, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sentir isso, não quero mais ter esse sentimento ruim dentro de mim. E isso acontece de forma involuntária dentro do seu cérebro, que o comando único que ele está mandando é não gaste mais energia e você simplesmente desiste. E quando você desiste, você fecha a porta para muitas oportunidades. Eu levei vários feedbacks durante a minha carreira e sempre, em todo feedback, eu sempre aproveito o melhor que cada um deles traz. Se for algo que eu acho que não serve para mim, aquilo é proveitoso para mim porque eu sei o que eu não quero fazer e o que eu não quero ser. Então, eu sei que eu nunca vou dar um feedback daquilo em outra pessoa. Mas aquilo que é construtivo para mim, eu absorvo, tento aprender com aquilo e numa próxima oportunidade fazer algo diferente. E assim, é necessário que a gente siga ao longo da trajetória do nosso propósito. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente conquistar um propósito, a gente precisa ressignificar o nosso hoje. E aí, onde que está essa questão de ressignificar? 95, 90, 95% das pessoas são extremamente infelizes de segunda a sexta-feira. Porque a gente sempre pauta a nossa felicidade num lugar aonde eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar livre de ter que trabalhar, vou estar livre de ter que estar com o meu chefe. Então, eu sou extremamente infeliz de segunda a sexta-feira e na sexta-feira até termina a minha escala, porque aí é o famoso sextou e as pessoas são felizes da sexta-feira depois da escala de trabalho, até o domingo depois do almoço que começa a música do Faustão, do Fantástico, dá aquele frio na espinha e no dia seguinte eu sou feliz. Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, a gente pega uma vida média do brasileiro até 80 anos e joga entre 60 e 65 anos fora, nos permitindo ser feliz só entre 15 e 20 anos da nossa vida. É importante que a gente ressignifique o nosso hoje. A segunda-feira ela é importante porque ela é a construção de um tijolo rumo à trajetória que te leva até o seu propósito. Como eu acredito nisso, Flávio? Como eu acredito nisso? Muito sentido. E quando você descobre isso, aquele feedback que talvez não é feito da melhor forma que você espera ou as palavras que são ditas com intensidades ou de formas que não é como você espera não te ferem mais porque você quando você se permite ser feliz todos os dias você entrega sempre o seu melhor e você sabe que entregando o seu melhor tudo o que desvia é fator externo ou está acima da sua capacidade. Isso mexe menos com você isso te leva menos a você entrar no estado de frustração de medo e isso faz com que você esteja mais blindado a desistir e aumente aí o seu percentual de sucesso dentro do seu propósito. E aí, gente toda vez que eu achar que estou no momento que eu quero desistir pego a minha mão seguro o meu pulso automaticamente me levo para o meu lugar de felicidade que é a minha rotina de trabalho quando eu for um líder e isso vai te ajudar no seu dia a dia para você conquistar o seu propósito. Então, respondendo a sua pergunta Anais a gente precisa saber qual é o nosso propósito e depois que a gente descobriu o nosso propósito a gente precisa construir o plano para alcançar esse propósito a gente precisa ressignificar o nosso hoje para que a gente se dedique toda segunda terça, quarta quinta, sexta até antes dentro da nossa sala de trabalho para que isso aumente as oportunidades você faça um trabalho diferenciado e isso abre mais portas para você alcançar o seu propósito. Então, descubra qual é o seu propósito e vá atrás dele porque todos nós temos capacidade de ser quem nós queremos. Sensacional nossa, que sensacional e assim à medida que você foi falando contando essa história que é muito verdade eu realmente me vejo nisso porque quando a gente sente eu costumo dizer que assim não existe um momento nossa quanto tempo eu levo para eu descobrir o meu propósito a gente descobre o propósito através do sentir né então assim você sente o momento de dar um voo mais alto de dar um passo que você não sabe o que vai acontecer mas você sente que você tem que ir e eu e a Kit que é minha irmã nesse projeto a gente conversa muito sobre isso sabe o que a gente faz hoje dentro do projeto é de certa forma um passo independentemente de crenças ou religiões de fé muito grande porque a gente não sabe onde isso vai dar onde isso vai chegar mas a gente tem dentro da gente Flávio uma certeza tão grande de que é o caminho que a gente tem que seguir porque a gente está convencido nós estamos convencidas de que é o nosso propósito é a nossa missão né então quando você sente que você está no caminho do seu propósito você não se limita em guardar para você você quer transbordar para o máximo de pessoas exatamente para você mostrar que você conseguiu eles também vão conseguir então você falou muito de origem né e eu assim eu também venho de uma origem muito simples inclusive não por acaso hoje eu só tenho um vídeo que conta rapidamente essa trajetória então meus pais Flávio eles representam aquela história dos nordestinos que vem do interior do nordeste para tentar a vida numa cidade grande né e eles vieram com a cara e a coragem eu e minha irmã eram muito bebês na época e a gente cresceu dentro dessa realidade morando por exemplo em barraquinhos de madeira a gente morou oito anos da nossa vida em um cômodo que putz tem vários lugares que parecem mansões perto daquele espacinho ali que a gente morou e a gente via meus pais ali batalhando eles mostraram através da maneira simples dele o quanto é é possível a gente conquistar o que a gente quer de maneira muito íntegra sem você precisar tomar o espaço de ninguém sem você precisar passar por cima de ninguém então os nossos pais hoje pra nós eles são muito exemplos porque apesar da pouca leitura eles são muito sábios e mostraram pra gente o que é ter propósito que é sair de um chão vermelhão de barro sem nenhuma condição sem saber o que ia acontecer na vida e hoje meu pai ser aposentado minha mãe tem um espacinho dela com as plantas que ela ama pra ela cuidar e isso foi um propósito mesmo que tenha sido abdicar da vida deles em prol da nossa mas eles chegaram no objetivo porque hoje estamos todos encaminhados então quando você fala de propósito quando você fala de ressignificar isso é muito sério dentro do call center principalmente porque a gente sabe que tem pessoas dentro de um call center que estão ali com aquele pensamento de ah, tô aqui pra passar uma chuva na hora que eu terminar minha faculdade eu ingresso na minha área de formação e tá tudo bem então ele não se compromete já que não é o que ele quer pra carreira dele e o que você faria se você hoje Flávio tivesse uma varinha mágica pra você despertar nessas pessoas e dizer assim a importância de enquanto você estiver faça o seu melhor né porque você não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer de repente tudo muda tua trajetória teu mindset muda e você desperta pra uma realidade que até então você não tava nem olhando com o olhar que você deveria dentro do call center então o que fazer pra despertar nessas pessoas a importância de mesmo que você esteja sem nenhuma pretensão de seguir carreira fazer o teu melhor porque isso vai se refletir numa satisfação de um consumidor numa imagem muito melhor pro nosso setor o que fazer na sua opinião pra despertar isso nesses profissionais adoro falar sobre esse assunto tá se alguém que já trabalhou comigo alguém da minha equipe discutir isso daqui eles já conhecem de cabo a rabo o que eu vou falar agora e na verdade eu não vou nem falar o que eu acho eu vou falar o que eu tenho certeza tá nice uma dica inclusive pras pessoas o nosso cérebro ele é condicionado a agir de algumas formas por exemplo economizar energia absorver informações o tempo inteiro e aí ele seta algumas coisas que são importantes e armazena em lugares que não são tão fáceis de resgatar coisas que não são tão importantes e como que ele usa essa regra pra armazenar coisas importantes e que ele usa no nosso dia a dia porque a nossa mente ela é composta de 95% do processamento dela é inconsciente você não pensa pra agir por exemplo o seu cérebro manda o comando pro seu coração bater e você não pensa você não fica pensando cérebro faz meu coração bater então isso é processado de forma inconsciente como que como que o cérebro armazena tudo que é importante existem algumas regras que ele utiliza geralmente ele armazena todas as informações em lugares importantes quando essa informação ela altera muito o nosso estado emocional por exemplo recebi uma informação que me tirou de um estado neutro e me jogou pra um estado de extrema felicidade ele fala caraca isso é importante eu vou guardar isso dentro das minhas memórias num lugar fácil que sempre que ele precisar ele resgata eu recebi uma informação de algo que que mudou muito pra uma tristeza muito grande ele armazena também então sempre que muda ele armazena só que tem uma outra regra que é muito importante as pessoas não sabem o quanto elas fazem de mal todos os dias pra elas mesmas quando elas fazem isso que você falou tudo que a gente faz de repetição pode não alterar o meu estado emocional naquele momento mas eu faço uma vez faço duas faço três faço quatro ele fala caraca ele tá fazendo muito isso isso pra ele é importante vou colocar aqui e vou no comando automático por que eu tô falando isso? eu conto eu conto uma história pras pessoas pros meus funcionários pra quem trabalha comigo pros meus amigos pra quem quer falar sobre esse assunto que eu adoro o nosso cérebro ele é muito parecido com aquele filme não sei se vocês assistiram o clique do Adam Sandler que tem um controle remoto aquele filme ele sempre que ele não queria passar por algum momento fazer alguma coisa ele pulava aquilo e chegou uma hora que ele não precisava mais pular porque o controle pulava automático pra ele por que que eu tô falando isso? eu dou um exemplo pras pessoas assim você acabou de falar eu sou tua equipe de passagem então eu não vou me dedicar eu vou fazer de qualquer jeito porque eu quero atuar naquilo que eu estudo no que eu tô me especializando só que o que acontece eu falei pra vocês que 95, 90 95% das pessoas são infelizes durante a semana e o que acontece eu hoje eu trabalho dentro do atendimento eu sou um representante sou um PL sou um coordenador mas não é isso que eu quero não é essa é a minha proposta então eu permito que a segunda-feira seja pesada a terça é pesada é maçante porque não é aqui que eu queria estar eu queria ser um dentista tô fazendo faculdade pra ser dentista então eu quero ser dentista eu vou ser feliz na minha rotina de trabalho quando eu for dentista e a gente sempre coloca a nossa felicidade no futuro em algo grandioso e aí chega a segunda-feira é maçante eu não me dedico não entrego os melhores resultados a terça, a quarta a quinta, a sexta e assim o tempo vai passando eu vou estudando aquela coisa maçante me formei como dentista agora eu vou começar a atuar como dentista só que o meu sonho quando eu idealizei ser dentista eu queria ir no meu consultório o consultório é muito caro então para eu conquistar o meu consultório eu vou ter que começar a trabalhar na clínica de outra pessoa o que que vai acontecer? a primeira, segunda-feira que ele chegar na clínica ele não vai estar no lugar de felicidade dele porque ele quer o consultório dele então ele vai estar desanimado ele não vai dar o melhor e o cérebro dele está condicionado a serem felizes toda segunda-feira toda a sexta toda a quarta que assiste especificamente fazendo com isso isso vai distanciar ele muito grande porque ele nunca vai ser um bom profissional que signifiquem o seu hoje se dediquem para o seu hoje faça sempre o seu melhor porque se você acordar pelos os dias para fazer o seu melhor você pode ser um profissional de atendimento você pode ser um dentista você sempre vai estar em lugares de destaque não deixe essas programações de repetição de não entrega ao seu dia a dia serem cadastradas dentro da sua mente subconsciente não deixe que essas coisas te programe a sempre ser algo mais ou menos seja todos os dias o melhor de você porque independente de onde você estiver você vai ter destaque e vai ter mais portas e vai alcançar seus propósitos de forma mais rápida isso eu tenho certeza sensacional e somos provas disso né Flávio começamos a nossa trajetória profissional de baixo porque só monstro nasce grande então a gente só precisa realmente ter foco ter muita certeza daquilo que a gente quer buscar e saber que mesmo se você estiver num lugar onde você acha que não é o que você quer pra sua vida muitas coisas podem acontecer e mudar a rota daquilo que você pensa então você fazer o seu melhor sem dúvida alguma só vai te trazer ganhos de uma forma ou de outra porque supondo que você saia da área do call center e você entre em alguma outra área o mundo ele é cíclico não tem tantinho pra gente se esconder então pode ser que em algum momento você vai ter boas referências de pessoas que trabalharam com você no passado e eu costumo dizer que isso acontece demais eu trabalhei numa grande multinacional que inclusive trabalhamos juntos em momentos diferentes e olha só o mundo girou segui trajetórias totalmente diferentes e hoje eu tenho a pessoa que me liderou diretamente nessa outra empresa trabalhando comigo nessa empresa atual que você também conhece eu já era teu par dentro da empresa então e se eu tivesse feito meu trabalho de qualquer jeito porque na época eu não estava fazendo aquilo que realmente eu queria será que as portas hoje seriam abertas para mim novamente? então a gente tem que pensar muito nisso porque esse lance de referência ele é muito sério e falando ainda em propósito Flávio como o propósito pode ajudar esses profissionais por exemplo eu estou hoje trabalhando como representante eu estou lá no primeiro nível de profissional dentro dessa empresa estou na linha de frente é uma das profissões mais importantes embora a grande maioria infelizmente não enxergue isso ainda o que fazer como através do propósito eu posso conquistar degraus diferentes dentro de uma empresa que tem tantas pessoas como é que eu vou ser visto se dentro da empresa eu tenho tantas pessoas que como você colocou no início da nossa live podem mais do que eu são melhores relacionadas do que eu conversam mais do que eu então quer dizer a estrelinha delas vai brilhar mais do que a minha como que eu vou ser visto e como o propósito pode me ajudar nessa busca um grande ponto é quando você tem um propósito quando você consegue ressignificar quando você consegue entender que eu não posso mandar comandos pro meu cérebro pra minha mente subconsciente de coisas que vão me perseguir ao longo da minha trajetória você se torna um profissional diferente o que eu quero dizer com isso o cara que ressignificou a vida dele que mudou a vida dele construindo um propósito ele vai chegar na segunda-feira empoderado dentro da empresa porque vai mudar a sua vida vai mudar os seus resultados todo mundo que se dedica ao máximo àquilo que a gente faz você acaba se especializando você começa a ser destaque em algumas coisas e como destaque você vai ser mais visto então isso com certeza vai abrir portas pra você e muito mais do tipo vamos colocar como exemplo um atendimento o cara que não tem esse empoderamento que ele já começa segunda-feira mal humorado porque ele tá com a segunda-feira no corpo a primeira ligação que ele receber e o cliente estiver atritado ele tá numa energia ruim que somada a energia ruim do cliente ele vai fazer um péssimo atendimento porque isso vai baixar ainda mais a energia dele e isso traz consequências isso afeta a sua imagem porque os frutos de tudo que você faz reforçam quem você é então aquilo que a gente faz e a nossa dedicação elas refletem nos nossos resultados agora o cara que começou essa mesma ligação com o cliente com uma energia não muito boa ele não vai se afetar ele vai entender que o cliente está demonstrando aquilo a satisfação ou a insatisfação que ele teve com o produto e não com você que tá ali como um facilitador alguém pra ajudá-lo a resolver uma questão e aquilo não vai te afetar se aquilo não te afetar você tende a errar menos você tende a movimentar sentimentos de clientes dentro da chamada isso vai refletir nos seus resultados e eu vou falar por mim eu não gosto muito de buscar talentos no mercado eu gosto de olhar pra dentro da minha casa eu gosto de olhar números eu gosto de olhar comportamentos eu gosto de olhar resultados então quando alguém se destaca muito a minha tendência é me aproximar e isso faz com que você crie aí uma conexão com pessoas que podem te ajudar dentro desse seu propósito de subir dentro do cargo que você quer então o grande ponto é façam o seu melhor todos os dias e a consequência disso eu tenho certeza que são mais portas se abrindo mais oportunidades e te colocando num estado de poder crescer ou buscar o seu propósito de forma mais rápida fácil nunca é fácil nunca é mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante demais demais e como gerente sênior hoje numa posição executiva de uma grande empresa Flávio que dica você daria pra um profissional que ele já está ficando ali saturado na posição que ele está você tendo uma visão mais macro e já passou por diversos momentos com certeza já vivenciou promoções de liderados teus já contribuiu pro desenvolvimento de muitos profissionais que dica você daria pra esses profissionais que hoje estão de certa forma limitados achando que é ah mas a gente está passando por um momento de crise eu não vou ser visto não é o momento de ser promovido o que que você falaria pra essas pessoas sabe pros mimizentos do call center despertarem entender que eles podem realmente ir muito além qual é a dica pra que eles sejam vistos e notados dentro do call center aceitem que só vão olhar pra você se os seus resultados tiverem destaque e aí aceitando isso isso vai abrir a sua mente pra você subir a sua parcela de responsabilidade e ter oportunidade de mudar alguma coisa dentro do seu próprio comportamento e mudando isso você buscar um resultado melhor uma condição melhor de conseguir mostrar o valor que você tem pra aquela empresa então assim eu tento eu tento nunca nunca jogar 100% de algo que acontece comigo em fatores externos eu sempre faço uma reflexão pra ver aonde eu poderia fazer diferente pra que eu tenha oportunidade de melhorar e pelo menos fazer a minha parte e eu acho que isso me ajudou muito dentro dessa carreira eu nunca fui o cara que reclamava porque o meu cliente me esperava chegar todos os dias pra simplesmente buscar o café dele onde todo mundo falava eu trabalhava numa operação que era atendia um banco um grande banco e eu via as pessoas falando de coisas que eu não entendia nada e eu era responsável simplesmente pra um café mas eu não reclamava eu não reclamava de estar naquele momento fazendo aquilo eu eu acreditava que em algum momento alguma coisa podia mudar e eu fazia aquilo da melhor forma e fazendo aquilo da melhor forma as coisas aconteceram as primeiras portas apareceram e eu consegui fazer carreira dentro desse segmento então nunca utilizem uma posição de vitimismo aceita que você tem parte de responsabilidade e trabalha os seus pontos que com certeza você terá muito mais oportunidades sensacional eu quero fazer uma pergunta emendando com esse ponto que você está falando que pra mim é muito importante eu acredito verdadeiramente nisso e por isso você conhece um pouco você chegou recentemente lá na empresa mas eu já estava lá implementando uma metodologia de trabalho dentro da operação que eu estou que é um saque e dentro do saque atendemos os mais variados tipos de consumidores e o cara pra estar dentro de um atendimento principalmente quando a gente fala de saque ele não pode ser qualquer profissional ele tem que realmente ter um nível de resiliência muito grande e aí eu estou transbordando essa minha metodologia pra galera da sua equipe direta ontem inclusive nós nos reunimos eu fiz uma reunião com a galera com todos os seus líderes e aí eu queria ouvir de você que conhece um pouco dessa metodologia primeiro é muito fácil pra Anais falar da metodologia afinal eu venho com ela há 15 anos na minha trajetória mas o que ela representa pra você Flávio que agora conhece a metodologia você sabe qual é o propósito que eu tenho de desenvolver de capacitar os profissionais do call center principalmente líderes de equipe porque acredito verdadeiramente que são os líderes que vão transformar todo esse setor que mobilizam essas pessoas que estão diretamente na linha de frente então se eles estiverem bem capacitados consequentemente vão liderar de maneira muito coesa muito padronizada e a gente reflete no atendimento excelente então como é que você enxerga essa metodologia de trabalho que eu pratico e o que ela representa pra você o quanto você acredita que ela vai contribuir pra transformar a imagem nesse setor que é aquilo que realmente eu busco bom eu vou começar pelo final da resposta depois eu vou contar uma historinha bem rápido eu acho que o seu projeto ele é uma porta uma porta pra quem assumiu aquele desejo mesmo que você ainda não construiu o propósito e você vai construir a partir de hoje depois que você escutou todas essas dicas você dá todas as ferramentas que as pessoas precisam pra chegar a uma liderança dentro desse setor e aí eu vou contar uma historinha antes bem rápida do quanto que depois que eu comecei a estudar propósito isso mudou minha vida e aí pra fazer o seu trabalho eu sou um cara que hoje eu vejo olimpíadas e eu vejo aquele cara que a gente começa a escutar a história dele de baixo de repente ele ganha uma medalha de ouro e começa a chorar eu sou o cara que choro junto por que que eu choro junto geralmente as pessoas falam que em alguns lugares só estão quem já nasce em berço de ouro o quanto que saber que aquele cara ele chegou no propósito dele que é ganhar uma medalha olímpica mexe com ele porque quando ele chora em cima do pódio ele não chora na medalha a medalha não tem o poder de fazer ele chorar ele lembra de uma trajetória então ele lembra quantas vezes ele acordou cinco horas da manhã pra pra se exercitar pra treinar e ele recebeu um comando do cérebro dele que falava assim não vai não tá tão frio fica mais um pouquinho fica mais dez minutos fica mais quinze minutos e ele venceu todas essas crenças limitantes ele levantava e tinha dedicação e tinha aquela vontade porque ele tinha um propósito então ele construiu aquela trajetória então quando ele ganha que ele coloca aquela medalha no peito ele lembra de todas essas etapas que ele venceu ao longo dessa trajetória então é muito mais do que aquela medalha aquela medalha não significa tudo pra ele o que significa aquele momento é a superação e por que que eu tô falando isso como nós vimos hoje primeiro tem que ter um propósito e pra quem tem propósito você construiu um projeto extremamente importante porque nós temos poucos e pra falar a verdade é nós quase não temos o seu é um dos poucos mesmo do mercado que pra quem tem esse propósito pra quem tem esse desejo você traz ferramentas extremamente importantes eu acredito muito muita gente fala mas esse cara é bom nisso porque ele já tem o dom se ele não veio de como eu falei a gente sempre coloca desculpa em algo exterior do tipo se ele não veio de berço de ouro esse cara já tinha o dom e eu não acredito em dom eu acredito em habilidade e toda habilidade pode ser desenvolvida e esse é o seu projeto desenvolver habilidades nas pessoas trazer o nível de conhecimento em cima de processos que são fundamentais para um líder de atendimento ao cliente para um líder de call center então soube o seu projeto ele me encanta porque eu não tive isso então se eu não tive um um suporte uma mentoria um curso que pudesse me dar me trazer todas essas habilidades eu tive que aprender na prática e com certeza isso levou muito mais tempo então eu acho que a grande importância do seu trabalho é que você consegue diminuir o tempo para que as pessoas consigam alcançar seus propósitos você traz as principais ferramentas você ensina como as pessoas precisam fazer para obter os melhores resultados você ajuda as pessoas ensinando as pessoas a resolverem os problemas do dia a dia e com isso com esse com essa gama de análises que o seu projeto ensina você faz as pessoas olharem de uma forma diferente você consegue fazer as pessoas analisarem de forma diferente e consegue centralizar o nosso foco em coisas que são resolutivas então cara assim você consegue simplificar o dia das pessoas e quem tem o dia simplificado consegue produzir muito mais e produzindo muito mais você vai ser destaque e a certeza que as empresas vão olhar para você então assim parabéns pelo projeto eu gosto muito obrigado eu conversei com as pessoas da minha equipe que participaram contigo desse encontro essa semana eles estão amando esse projeto e eu tenho certeza que você vai ajudar inclusive nos meus resultados então sou extremamente grato a você Anax nossa assim que presente Flávio que presente ouvir tudo isso e principalmente de uma pessoa que está comigo no dia a dia que está vendo tudo isso realmente acontecer para mim é um prazer é um prazer poder realmente transbordar o meu conhecimento eles estão extremamente envolvidos dedicados eu não tenho dúvida de que a gente vai fazer um trabalho incrível juntos dentro dessa empresa e agora a gente entra numa fase que é uma das mais difíceis para os profissionais que trabalham no automático porque o que que o profissional de call center especialmente o líder de equipe o maior desafio dele é sair desse automático então o cara entra ele já entra ele já tem a rotina dele pronta só que ele não para para fazer a análise ele acha que isso é perder tempo e na verdade não é quando ele para para fazer análise entender os números avaliar analisar os históricos daquilo que está acontecendo ele direciona ações muito mais assertivas com menos tempo então esse é o objetivo realmente é levar para essa essa galera do call center uma qualidade de vida maior só que para isso eles precisam de fato querer não existem bons mestres e você como líder sabe muito bem disso para alunos que não querem aprender e mais do que aprender colocar em prática então é uma troca né uma via de mão dupla dia 3 dos 5 Flávio inclusive eu vou fazer uma masterclass 100% online totalmente gratuita voltada a esta galera do call center então o meu objetivo o meu objetivo é atrair profissionais de call center e ajudar os líderes em descobrir um passo a passo que se for seguido eles vão bater as metas e eu garanto Flávio Flávio que além de bater as metas porque resultado é uma consequência eles engajam a equipe deles em 30 dias e seguir esse passo que eu vou ensinar na masterclass com riqueza de detalhes então o meu objetivo é fazer com que essas pessoas cheguem tão longe ou muito mais longe do que eu cheguei ao longo dessa minha trajetória saindo de atendente a gerente de operações e podendo realmente ter essa possibilidade de transbordar então eu quero muito poder ajudar esses profissionais e eu conto muito com parcerias e pessoas como você que realmente acreditam apoiam porque a gente precisa desse apoio dentro da empresa e mais do que isso muitas vezes eu costumo dizer que o apoio do gerente sênior do próprio gerente da operação para essa liderança de equipe que está lá na linha de frente é fundamental em respeitar o período que eles precisam para se desenvolverem porque todo mundo vive muito no automático e às vezes mas todos os supervisores estão fora sim todos os supervisores estão fora porque a gente vai aprender a formar sucessores a eu sair da minha linha de frente para eu me desenvolver e eu saber que a minha equipe é autogerenciável então é para isso que existe um método de trabalho então obrigada pelas suas palavras de apoio e por estar comigo no dia a dia nessa missão árdua de transformar a imagem desse setor muito obrigada Flávio foi uma honra ter esse momento aqui com você eu bebi direto da fonte dicas preciosas que eu vou trazer para mim e eu quero que você faça aí suas considerações finais mandando uma mensagem para essa galera linda do call center guerreira demais que está no dia a dia com a gente existem pessoas que se dedicam mais existem pessoas que tem um condicionamento de não desistir frente aos problemas e essas pessoas sim se destacam então poder falar isso poder contar a minha história de um cara que nunca tinha aprendido matemática de um cara que começou nesse segmento buscando lanche buscando café queimando a mão no café para não deixar o café derrubar e ter conquistado a cadeira que eu estou hoje para mim é muito gratificante mas principalmente para mostrar para as pessoas que elas também podem se dediquem quando for dormir reflitam criem um propósito criem um gatilho ressignifiquem a sua segunda a sua terça ressignifiquem a sua estadia dentro de cada processo profissional que vocês participarem porque com certeza isso vai trazer aí um propósito mais rápido e o meu também veio ao longo de alguns anos e eu tenho certeza que as pessoas conseguem conquistar isso muito antes então mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade de poder falar isso para as pessoas eu acredito muito nisso muito no que o seu projeto pode trazer de bom para essas pessoas também conquistarem o propósito delas muito obrigado Nays pela oportunidade eu que agradeço Flávio foi um prazer foi um momento muito especial mesmo gratidão isso eu que agradeço Nays valeu valeu Kit muito obrigado por essa oportunidade e contem comigo contem comigo sempre você sabe que eu dou mentorias para líderes de equipe e em vários momentos eu trago alguns convidados e sem dúvida alguma Flávio você vai ser uma pessoa que eu vou querer levar para a vida porque vai muito ao encontro de tudo aquilo que eu realmente espero poder transbordar na vida das pessoas então o teu conteúdo ele é um conteúdo de extremo valor para a vida de qualquer ser humano e eu faço questão de te fazer outros convites em público aqui ó já estou realmente convidando e dizer que com certeza falaremos mais vezes conta comigo Nays conta comigo com certeza porque quando você foca naquilo que você tem controle os resultados vêm no longo prazo o fato é o seguinte a dor passa mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica até a próxima Obrigado.